A Secretaria de Educação, através da Coordenadoria Regional de Educação de Aliquemes e seu Núcleo de Tecnologia Educacional, estão realizando hoje, dia 28, a sétima edição do Seminário Tecnologia na Educação, com o tema Aprendizagem Ativa, a Convergência entre Robótica Maker e também a Prática Inovadora. Para o Governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse projeto é essencial para o desenvolvimento educacional no Estado e tem investido nessa capacitação de profissionais e desta forma com o objetivo de atingir os alunos do ensino médio. É isso aí, estou muito feliz de estar retornando, segunda vez já esse mês aqui na escola, trazendo tecnologia aos nossos alunos, a primeira vez que eu vim, nós viemos entregar uma parte dos 23 mil tablets que nós compramos para os nossos estudantes, já com chip de internet, agora e também as telas digitais. E agora trazendo esse seminário, que nós fizemos um grande investimento, a pedido do nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, na área de robótica, e a gente trazendo agora os projetos, 10 projetos sendo apresentados aqui na regional, e isso está acontecendo no Estado inteiro, em todas as regionais, que culminará numa feira de ciências em nível estadual. E não tem como fugir da tecnologia, né? Não, de jeito nenhum. A pandemia nos trouxe isso, né, e não tem como retroagir. O nosso aluno é um aluno do século XXI, né, é um aluno digital, que nasce com o celular na mão, com toda a informação que vem, vem através da tecnologia, e a educação precisa estar conectada com isso, né, trazendo motivação para que o aluno esteja aqui, né, se alinhando naquilo que é a realidade dele, que é o cotidiano dele, e a tecnologia, ela só tem a agregar. Óbvio que a gente tem que ter até limitação com a tecnologia. Benedita, um grande dia, né, nós temos aqui uma feira, um seminário, e daqui nós teremos projetos selecionados que estarão indo para Porto Velho. O governador tem dado uma atenção muito especial para a educação, tanto que estamos em sexto a nível nacional no IDEB, no geral. Isso mostra a atenção do governo, realmente, para a educação. Sim, bom dia a todos. Realmente, a gente tem observado o grande avanço com a gestão do nosso governador, o coronel Marcos Rocha, dentro da educação. Isso é um ponto que a gente só tem realmente a reverenciar. Por quê? Porque educação é tudo, tudo parte da educação. E a inovação, a tecnologia, ela não poderia deixar de estar dentro da educação, né. Então, a gente observa hoje o grande olhar do nosso governador, da nossa secretária, Ana Passini, voltado, realmente, à tecnologia. Nós temos melhorado muito em relação à IDEB e tantos outros avanços dentro da educação. Com certeza, nós desenvolvemos o trabalho com tecnologia, com formação com os professores, orientadores, supervisores e gestores das escolas estaduais de Ariquemes, jurisdição e Buritis. E Buritis também? Buritis, NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional de Ariquemes, atende Buritis. Embora a nossa CREC, e agora virou superintendência, não atenda Buritis. Mas Montenegro, Rio Crespo, Cacaulândia, todas essas áreas circunvizinhas, nós atendemos com cursos e oficinas voltadas para a área de tecnologia na educação. O que você avalia? Nós temos 10 projetos, né. Como é que foi o desempenho? Vocês já sabem de tudo, já, né, vamos apresentar aqui, mas vocês acompanharam a sua avaliação. Olha, eu li todos os projetos, fui eu que fiz as correções dos projetos. Excelente! Pessoal, convido a vocês a vir que à tarde nós teremos novidades. Agora de manhã será realizada a parte de defesa do projeto, com jurado já feito, portarias são jurados que vieram de outras cidades, que são professores, formadores e coordenadores do NTE, e que vão julgar os 10 projetos. Então serão 5 apresentados agora pela manhã e 5 à tarde devido ao tempo e às palestras. Nós temos as exposições, então está certo, acontecendo. Então cada escola está apresentando os seus projetos que foram apresentados e desenvolvidos. Nós temos as comissões que passam de cada área, a que vai avaliar a questão da robótica, então está certo, está pegando as explicações, avaliando o projeto, depois vai para a nota, vai ter a nota, e nós teremos aí a premiação. Então nós vamos começar por etapa, mostrando, vamos começar de lá, a gente vem mostrando projeto por projeto. Aqui já foi, terminou aqui já? Terminou? Qual escola? Ricardo Cantanhete. Seu nome? Maria Betânia. Maria, superou a expectativa? Nossa, maravilhoso. Agora estamos ao resultado, porque é quem que vai ganhar realmente, isso é maravilhoso. E vocês abordaram? A parte de tecnologia, no meu caso, né? No meu caso foi o trabalho com Canva, que é essencial. Nossa, para mim é essencial trabalhar em sala de aula com Canva. Eu trabalho com mediação tecnológica, que é para ensino médio, na área rural. Na área rural? Na área rural. Parabéns. Na área rural, obrigada. Daqui a pouco vão acompanhar lá. Pode deixar. Então está certo. Bom, nós temos aqui, são eles que estão recebendo todo mundo, então está certo. É a escola Heitor Villa-Lobos. Estamos com o professor aqui, vamos bater um papo com ele. Nome completo, professor? Hernandes do Amaral Gomes. O professor atua em que área? Eu sou professor de física, com mestrado em ensino de física também. Mestrado também? Sim, mestrado. Bom, como é que você está avaliando esse trabalho que está sendo realizado, os projetos apresentados? Olha, nesse evento eu estou verificando que nós temos aqui vários projetos interessantes da nossa escola e também das escolas visitantes que estão aqui hoje. Bom, vocês estão apresentando? Hoje nós temos aqui uma apresentação em desenvolvimento e programação em Arduino, que os meninos poderiam explicar detalhadamente de projetos que eles já trabalharam em sala de aula e hoje estão expondo. Bom, são os seus alunos? São meus alunos. Tenho turmas grandes e trouxemos aqui hoje alguns para fazer uma pequena mostra. Uma seleção dos alunos. Isso, escolhemos alguns que quiseram participar a dedo, mas eles estão aí para mostrar o que eles aprenderam durante as aulas que nós tivemos. Se for pela torcida, é professora? É uma professora readaptada, dona Assano. Ela está torcendo por vocês, viu? Ela está dizendo que vão levar? Tu acha que vão levar? Nós vamos levar essa. Estamos em primeiro lugar. Vamos lá, Hernandes! Aê, vamos começar. Seu nome? Meu nome é Renan. Renan, nós temos aqui o seu nome? Clara. O seu? Arthur. Arthur. Bom, Renan, explique para nós. Vamos supor que eu sou da comissão julgadora, venho aqui bater um papo contigo que você me fale um pouquinho do projeto. Vai lá. Vamos lá. O meu projeto é uma pequena estação meteorológica. Então, aqui, olha, é esse daqui, como você pode ver, tem a nossa marca do Vila Lobos. E a ideia aqui, principal, é avisar a população de riscos à saúde que possam estar acontecendo. Porque a gente está numa época de mudanças climáticas e tudo mais. E a ideia aqui é fazer essa integração entre os sensores de arduino, por exemplo, de temperatura e umidade, e conseguir criar essas ideias de, por exemplo, ah, está com baixa umidade, tome cuidado. E é isso que a gente faz bem aqui. Por exemplo, se você vê aqui, ele está informando você agora de um perigo potencial em razão da baixa umidade. Esse é um perigo que a gente obteve lá de Brasília, do Distrito Federal, porque a gente tem essa integração com o Instituto Nacional de Meteorologia. E, então, é basicamente isso. Além disso, ele tem uma previsão do tempo, mostra o tempo agora para a tarde, para a noite e para a manhã do dia seguinte. Tendo um alerta, ele já emite o alerta, então? Isso. Assim que cai um alerta ali do Emet, já aparece aqui e o usuário já é avisado. Ele faz um alerta sonoro, pisca um LED aqui e você fica sabendo na hora como você vai se precaver disso, qual é o risco e como seguir. Parabéns, viu? Muito obrigado. Bom, e esse aqui, vamos lá, qual que é o seu? Cara, o meu, esse robôzinho aqui, ele é um robô do grupo Mindstormers. Ele é basicamente um robô de bloco. A programação dele é uma programação um pouco mais básica, um pouco mais simples no caso de entender que ela é uma programação em bloco que é usada um pouco mais na educação de crianças, para iniciar, no caso, na programação, como um meio mais fácil. Esse robô aqui é batizado de Clarinha. Ele tem... Clarinha? Clarinha. O jeito dele de controlar, ele está sendo por Bluetooth, que é a própria conexão dele e ele está sendo operado pelo tablet aqui. Ah, você opera daí então? Eu opero por aqui, o robô, mas também ele pode ser programado, no caso, e funcionar com a programação própria, detectando riscos e objetos ao redor dele, tentando se desviar para manter sempre uma linha. Quer dizer, você é que programou, você que montou isso? Sim, esse aqui foi eu. Ah, mas no início foi difícil? Pegou esse desafio? Cara, difícil. Eu vi você apaixonado por essa área, né? Sim, eu gosto bastante. Mas, tipo assim, difícil, tudo tem suas dificuldades, mas depois com o tempo vai aprendendo um pouquinho mais, cada vez mais, e cada vez mais pretendo aprender com o projeto da escola e também com os professores mais capacitados, e melhorando esse projeto de robótica daqui da escola nossa, no caso. A expectativa é de levar? A expectativa é de levar. Ah, tão confiante, isso é bom, né? Ah, tem que ter confiança, né? Você supervisionou todos? Sim, supervisionei. Eu, normalmente, eu faço o quê? Eu dou aquele incentivo. Digo mais ou menos o que fazer e deixo eles pesquisando, estudando e desenvolvendo. Eu não faço por eles, eu dou as instruções para que eles mesmos desenvolvam. Eles certamente vão falar melhor dos projetos, melhor que eu, porque eles desenvolveram do zero eles mesmos. Muito bem, nós temos uma outra aluna aqui, vamos aqui, nós temos aqui, pelo jeito, placa solar, algo nesse sentido, pegar, vamos lá, agora vou te avaliar, vamos fazer de quando que eu sou a pessoa que vai te avaliar, que tu tá em casa e vai explicar, vamos lá. Então, isso aqui é uma simulação de uma placa solar com sensores de direção, em sensores de raios solares. Assim, a placa solar, ela vai estar sempre podendo estar voltada para a luz do sol, podendo ter uma, atingir a sua capacidade máxima de área. Olha só, vem cá, você que tá em casa, vamos supor aqui, ó. Tá, aqui, olha o que ela fez aqui, esse aqui é o sol, olha o que ela fez, presta atenção. Tá amanhecendo, olha aqui, ó, tá, tá, vai lá, tá amanhecendo, o sol tá aparecendo e tá chegando perto do meio-dia, vai fechar a noite e foi embora. Rapaz, parabéns, viu? Deu muito trabalho para montar isso, tem plaquinha aqui, dê uma olhada aqui, vou mostrar aqui, igual ali o robozinho ali, vou mostrar ali para vocês aí, tem plaquinha. Conexão, interligado ao sistema aqui. Isso, deu um pouquinho de trabalho, aqui é uma placa Arduino Uno, tem a protoboard, tem resistores de 220 volts, aqui são dois sensores de luminosidade RLD e aqui, e eles vão captar a luminosidade do ambiente e quem faz a plaquinha se movimentar é esse motorzinho aqui do lado azul, isso que é o motor C. E aí a programação faz com que eles identifiquem aqui e conforme ele identifica qual lado está mais iluminado, é o lado que ele vai girar. Parabéns, viu? Fiquei. Bom, eu vou ser franco com você, eu não entendo muito disso, quem quer da área entendeu o que ela falou aqui realmente e eles têm conhecimento. Bom, professor, parabéns mesmo, a gente vê que isso é muito importante. Nós temos aqui talentos, tem o dom, né? Sim, nós temos estudantes aqui com um grande destaque, principalmente na programação, na montagem de circuitos elétricos e eletrônicos. O Renan pode, por exemplo, mostrar a programação que ele faz aqui no computador que é encaminhado para o sistema geral. Aqui ele faz a programação, o Renan, você faz tudo aqui, Renan? Isso, você quer ver o código aqui? Você vai lá. Eu mostro para você, ó, aqui está com o slide nosso aberto, né, mas, por exemplo, aparece bem aqui, desse projeto aqui da estação, tudo o que você está vendo agora na tela é o que está por trás disso. Então é aqui, por exemplo, olha, onde a gente pede para o IMET como que está o clima na área, quais são os alertas vigentes e tudo isso aqui é eu que escrevi, aí o meu amigo Arthur, ele fez toda a montagem aqui do projeto, né, essa parte física e a minha é essa aqui, né, que é o texto, é a programação em si. É isso. Parabéns, Renan, viu, vamos ver se vocês vão levar, vou acompanhar, viu, vamos chegar aqui, nós temos mais explicações, temos outros, aqui são os projetos, então passam por avaliação, eles acabam, vamos pegando aqui, está passando por avaliação, já terminou aqui, já, posso, seu nome? Rosane. Qual é a escola, Rosane? Mário Palmério. Mário Palmério. Mário Palmério. Vocês estão participando também, né? Também. Esse projeto foi desenvolvido por vocês? Por eu e mais duas professoras e os alunos do ensino médio com mediação tecnológica. E vocês abordaram qual área aqui? Eu trabalhei dentro da disciplina de trilhas e o assunto foi parcimônio na Amazônia. Patrimônios. Patrimônio cultural. Superou a expectativa para vocês? Ah, eu estou recebendo muitos elogios, então isso significa que... Está otimista. Está otimista. Parabéns. Obrigada. Muito bem, nós temos aqui também, está passando por uma avaliação, temos explicações acontecendo aqui também, olha o professor pegando explicação ali, então está certo. E agora vamos girar aqui, nós temos aqui também, eu não sei, aqui é um projeto também passando por avaliação ali, nós temos a comissão que vai passando, então está certo. Vamos pegando explicações, coletando informações, daqui a pouquinho teremos aí o julgamento. Aqui nós temos um outro projeto aqui também, aqui ele está pegando informações, já avaliou o pessoal aqui, já? Terminando. Terminando? Estão fazendo, então ele vai sugando o máximo de informações dele. O seu nome é? Sávio. Você faz parte da... Sim. Qual escola aqui é? Ricardo Cantanhede. Ricardo Cantanhede? Sim. E vocês trabalharam o que aqui? Aqui nós trabalhamos sobre, como pode dizer, projetos de carros só que reciclados. Aqui é tipo lata de tinta, balde antigo que provavelmente ia para o mato, aqui forro de PVC, cano PVC, aqui são os componentes, Arduino, ponte H, placa do Bluetooth, aqui ele pode ser totalmente, controlamente pelo telefone celular ou um projeto como ele pode se mover meio que loucamente. Você botar ele aqui, ele anda aqui então? Sim, sim. Você mostra para nós, tem como fazer ou não? Sim, eu gosto. Vamos mostrar aqui, vamos lá. Vamos lá, mostra aí para nós isso aí. Então, lá está sendo avaliado, vamos mostrar aqui. Aqui você controla ele, é isso? Sim, sim. Controla o... Tem um aplicativo específico nele, que nós colocamos na placa Bluetooth ele também. Controla tudo pelo telefone. Tem vários... Pelo celular aqui? Sim, sim, pelo telefone. É tipo um controle de videogame, né? Mostra aqui, ó. Sim, sim. Vamos mostrar aqui, ó. Tipo um controle de videogame, ó. Vamos mostrar aqui. Dá um movimentar. Vou montar aqui, movimentar ele aqui. Vamos mostrar aqui, ó.